Olá, eu sou a arquiteta Manu Armênio e esse é o quadro Manu na Obra. Hoje vamos falar sobre porcelanatos e tendências para 2021 aqui no nosso parceiro Covate Materiais de Construção. Quem já tentou escolher revestimentos sabe que há uma grande variedade de opções no nosso mercado e é de deixar qualquer pessoa maluca, não é? Então nesse quadro nós vamos te ajudar. Geralmente a maior dúvida do cliente ou de qualquer pessoa é a diferença entre o porcelanato e a cerâmica. E hoje então o Gil vai tirar essa dúvida nossa e explicar para mim e para vocês que estão nos assistindo qual é a maior diferença, Gil, entre a cerâmica e o porcelanato. Certo. Então Manu, hoje a linha cerâmica também vem dominando o mercado, tá? Por mais que ela é um produto hoje retificado, você consegue fazer um acabamento perfeito com economia em valores. Então o cliente consegue economizar na obra e fazendo um acabamento perfeito também, tá? A diferença maior hoje da cerâmica e o porcelanato, a cerâmica ela tem uma superfície mais fina, tá? Ela não deixa de ter qualidade também, só que ela demanda de uma produção diferente. A cerâmica ela tem uma produção onde ela queima a 800 graus e ela é com argila. Então isso denomina que a resistência dela seja um pouquinho menor que o porcelanato, que a produção ela queima a mais de 1.200 graus e ela também é com pedra, é um material poroso que dá mais resistência ao produto. Essa é uma das diferenças, tá? Considerável na questão da qualidade de uma e outra. Para o cliente também distinguir a diferença do porcelanato e da cerâmica, nós conseguimos perceber pela parte de trás dela. A cerâmica, como ela é feita então pela argila, por argila, ela é bem terrosa a coloração dela. Já o porcelanato, como ele é feito de pedra, nós podemos observar que ele é mais acinzentado na parte de baixo. Então para o cliente conseguir distinguir essas duas peças. Bom, agora que já vimos a diferença entre porcelanato e cerâmica, vamos dar uma conferida nas peças. Aqui nós temos uma peça de 1,20 por 2,40 no porcelanato polido, que podemos ver que ele é um porcelanato com brilho. Quem não gostaria de ter um ambiente com esse porcelanato brilhoso, não é? Uma coisa que nós temos que analisar na hora de fazer a compra do porcelanato polido é para que a área vai ser utilizada. Porcelanato polido é lindo, é maravilhoso, todo mundo gostaria de ter. Só que ele não é indicado muito para áreas molhadas, porque ele é um porcelanato mais escorregadio. Mas mesmo assim, a maioria dos clientes opta por usar ele por ele ser um porcelanato muito bonito. Temos esse porcelanato também que foi utilizado em obra, tanto esse quanto esse, que a gente vai dar uma conferida daqui a pouco. É um porcelanato polido também. Podemos usar ele piso e parede. Temos a opção também do mesmo porcelanato no acetinado. O que seria o acetinado? Ele é o mesmo porcelanato, só ele não possui esse brilho. Aqui nós temos duas peças, o acetinado e o polido, para vocês conseguirem ver a diferença. Então, o que possui o brilho, que é o polido, e o acetinado é a mesma peça no fosco. O acetinado é indicado para áreas molhadas, porque mesmo ele estando molhado, ele não fica tão escorregadio quanto o porcelanato polido. Agora vamos para as peças 3D, que deixam o ambiente mais sofisticado e trazem a decoração para eles. Exatamente, Manu. Aqui nós temos um dos modelos em 3D. Essa é uma das peças mais vendidas hoje. Ela tem diversas cores. Você pode perceber que o relevo é um relevo mais alto. É o que deixa o 3D uma peça mais requintada. Pode ser usado tanto interno quanto externo. Fachadas, lareira, hall de entrada, painéis de TV. Tudo bem interessante. O legal dessas peças 3D é que ele já deixa o ambiente propriamente decorado, por ele ser em alto relevo, ou até mesmo por ele ter texturas diferenciadas e cores diferenciadas. Então, vocês podem abusar na opção de 3D para deixar o seu espaço diferenciado. É muito importante você ter um profissional para te ajudar na escolha dos revestimentos para o seu ambiente. Para saber, para fazer a paginação certa para cada ambiente e saber os tamanhos ideais. Por exemplo, se nós temos um banheiro de 1,30m por 2,40m, nós temos que saber que nós não podemos usar uma peça de 1,20m, porque vai ficar uma peça de 1,20m e vai sobrar um pedacinho de 10m. Então, vai ter um recorte apenas de 10m. O ideal é que se use duas peças de 70m e que recorte 10 de uma peça. Assim, nós ficamos com um ambiente único e duas peças praticamente inteiras. Aqui nós temos também a opção de um porcelanato que é muito utilizado, 60m por 1,20m para ambientes mais retangulares. E também temos esta peça de 1,20m por 1,20m para ambientes maiores. Então, quanto maior a peça, mais bonito e mais sofisticado fica. Só que, claro, nós temos que analisar sempre o tamanho de cada ambiente. Agora que nós vimos todas essas peças aqui no covate, vamos comigo lá para a obra ver como fica colocado. Agora, já em obra, então, podemos ver aquele porcelanato que eu mostrei para vocês. A diferença entre o polido e o acetinado, nós podemos ver o porcelanato polido colocado em obra. Esse porcelanato é aquele de 60m por 1,20m, colocado horizontalmente na parede e fazendo a composição com porcelanato em madeira para deixar mais aconchego a esse espaço. Esse banheiro, como ele é um banheiro para banheira também, ele ficou um banheiro bem espaçoso. Então, a gente faz essa composição do porcelanato imitando mármore ou pedra com a composição de madeira para trazer mais aconchego ao espaço. Então, conforme vimos em loja, aqui estaria um exemplo da sugestão mais econômica. Aqui nós temos uma cerâmica retificada, tá? Na junção com o porcelanato, uma peça tamanho 60m e 20m, com uma cerâmica 30x60m. Pode ver que o acabamento também fica perfeito. E para quem procura uma economia nesta parte de acabamento, é uma opção bacana. E para finalizarmos o nosso quadro sobre porcelanatos, estou em um lavabo de uma cliente mostrando para vocês, então, a junção entre o porcelanato polido e o porcelanato acetinado. Podemos ver que a composição deles ficou perfeita. Então, vocês podem também fazer essa mistura do polido acetinado e fica um acabamento perfeito. E a tendência para 2021... Ah, meu Deus! Começou! É muito importante você ter um profissional ao seu lado, na escolha, para a escolha... É muito importante você ter um profissional... Agora que vimos a diferença entre porcelanato e cerâmica, vamos dar uma... Vamos... Vamos...